A doação de órgãos é ainda um assunto pouco conversado entre as famílias. A falta de informação, o medo e o preconceito impedem que muitas vidas sejam salvas. Por isso, Setembro Verde é dedicada ao esclarecimento da população sobre a importância dessa doação. Cerca de 45 mil pessoas aguardam uma fila de espera de transplante, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Por conta da pandemia e as cirurgias suspensas na área, a projeção é de que em 2020 seja registrado uma queda de transplante de 60,6% em relação ao ano anterior. Convidamos Luísa Nova, que é a coordenadora da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital de Referência Estadual de Alta Complexidade, Dr. Carlos Macieira, o HCM no Maranhão, vai explicar como funcionam as doações e esclarecer diversas dúvidas sobre o tema. Luísa, sabemos que o papel da Comissão de Doação de Órgãos é fundamental para dar esperança para quem está com problemas de saúde e que apenas um transplante pode dar mais um tempo de vida. E que também não é nada fácil a conversa com a família do potencial doador. Explique como que funciona a captação de órgãos no Maranhão. Lá no salário Carlos Macieira, nós temos referência em manuseio de protocolos de morte cefálica. Todos os sites da rede estadual acabam sendo transferidos para lá para a gente efetivar esses diagnósticos. E aí, juntamente, após o diagnóstico, a Comissão de Transplantes conversa com a família para ofertar a possibilidade da doação. Se a família autorizar a doação, acontece todo o trâmite legal e burocrático para poder partir para a captação. Aqui no Maranhão, a gente tem a possibilidade de estar doando forne, exploração, pisa do e rio. E como que é feita essa conversa com as famílias? Até 2001, o que valia legalmente era que botava na identidade, que a pessoa seria não ser doadora. De 2001 para cá, o que vale é a entrevista familiar que ocorre após o óbito, na tentativa do consentimento da doação. Como é que especializada, a 5ª, a 4ª, a conversa, explica todo o ciclo da doação, quais são os contras, os prós e os contras. E após isso, se efetivar a doação, é assinado todos os termos para poder ocorrer a captação. É uma conversa baseada em muita atenção, delicadeza, empatia e amor, né? Porque é um momento que a família está sofrendo isso, mas a gente precisa, nesse momento, estar dando essa oportunidade da doação, né? Trazer um pouco de conforto para essa família e gestão nobre, que é a doação de orro. E o ano passado, para a gente ter uma ideia, como foi a aceitação para a doação de órgãos e quais os principais ou o principal que foi doado aí no HCM? Sim, no caso de Macieira, no ano de 2019, o nosso número maior efetivo de doação foi do córnea, que são aqueles pacientes que já estão com o coração parado, né, e proporcionam a doação do córnea. Os pacientes de múltiplos órgãos, a gente teve uma quantidade menor, né, nosso perfil de doação, nosso perfil de pacientes internacionais, geralmente, são idosos, os pacientes já estão com algum distúrbio hepático, renal. Então, assim, nosso maior foco, realmente, dentro do hospital são as córneas. Comparando com esse ano, a gente, infelizmente, só teve doação até em Macos, e aqui no Estado as doações estão paradas. Por conta de que estamos aguardando a orientação do Ministério da Saúde e o Sistema Nacional de Segurança para poder retomar esse serviço. Dentro disso, toda a legalidade, trazendo benefícios para quem tiver uma fila, porém com a garantia de córneas de qualidade, né. Aí, no Estado, você sabe me informar como que está a fila para receber a córnea, por exemplo? Para receber córnea, a fila é estadual, e aqui no Maranhão está em média de 114 pessoas, né, e a gente imagina que o número deve ser bem maior, porque, em meio à pandemia, o serviço de consulta ambulatório do hospital transplantador, que não é o Carlos Macieira, né, do hospital que é efetivo transplante, estava parado também, porque as metas precisam estar forças. Os hospitais maiores pararam os serviços e outras referências, inclusive o grânsito, para poder juntar forças para tentar acabar com o Covid. Então, inclusive, no Maranhão, a gente chegou, por alguns meses, a ter 100% referência a partir do Covid, e o Covid, infelizmente, ele é uma contra-educação do solo. Então, esse ano, no Maranhão, a gente pode ter 5 doações de forma, onde a gente teve a possibilidade de tirar somente 10 pessoas da fila. Sim, que foi antes da pandemia, até março, certo? Isso, até março, mas já estamos nos preparando e recebendo orientações de uma possível reformada. E em relação a essas córneas, então, uma pessoa que doa duas córneas, pode beneficiar uma ou duas pessoas? É assim, mais ou menos, funciona a conta de quem vai receber? Isso, no caso das córneas, a gente tem recebido uma doação, ou um doador, a gente retira da fila duas pessoas, que aí vai uma córnea para cada pessoa que está aguardando na fila. Quem está nessa fila são pessoas que não precisam de compatibilidade, são pessoas que estão aguardando na fila pelo tempo mesmo de espera. Existem alguns casos onde as pessoas podem, o que a gente chama de furar fila, que são os transplantes de urgência, geralmente são perfurações ou doenças que têm risco de que o olho está extravasando. Então, assim, idoso, criança, jovem, tudo isso, todas essas pessoas a gente tem na fila de espera, aguardando o tempo de ser retomado. E quando a familiar aceita realizar a doação, como que é realizado o procedimento? No caso da doação de córneas, se o familiar autorizar, após a conversa, assinar todos os termos, duas testemunhas também assinaram, a captação das córneas é feita no próprio local onde está o corpo, lá no próprio macieira. Independente se estiver no necrotério, se ainda estiver na UTI, se estiver em alguma outra lei, é feito no caso macieira. No caso de múltiplos órgãos, com um paciente que está com um protocolo de motocicletagem que está enxerrado e positivo, se ele tiver a possibilidade de doar a outros órgãos, ele é transferido para o hospital captador, que é o hospital universitário, onde todos os hospitales aqui do Maranhão que estiverem, um doador acertivo, precisam transferir esses pacientes para a captação de receita minuto. E aí, em relação ao tempo de liberação desse corpo para ser enterrado, que é cremado, enfim, demora muito? Porque eu já ouvi algumas pessoas não quererem por querer já enterrar logo o ente querido, enfim. Você sabe me dizer? Isso. Quem é o doador de córnea, a gente pode estar efetivando a captação até 6 horas depois que o óbvio acontece, depois que o coração passa. Então, quando essa família desistir, em uma média de 40 minutos a 1 hora, a gente consegue devolver esse corpo, né? É um tempo bem tranquilo. Porém, quando é múltiplos órgãos, precisa dessa transferência para o outro hospital, dependendo do órgão que vai ser retirado, né? Porque alguns órgãos, eles acabam não ficando na fila aqui no Maranhão. Por quê? Porque nem sempre a compatibilidade se dá para alguém do Estado. E aí, não se vai tendo a oportunidade de efetivar a doação. Então, a gente, por exemplo, se fica, pode não ter ninguém compatível aqui no Maranhão e ter alguém compatível no Fortaleza. A SMT, que é a Comissão Nacional do Transplante, vai intermediar toda essa fila e dizer para quem é que vai essa doação, né? E aí, tem junto, companhia aérea. Então, assim, em média, a gente dá de 24 horas para estar devendo. E necessitar desse órgão ser retirado para ir para outro Estado, a gente dá uma média de 24 horas para devolver esse corpo. Quando não, uma média de 4 a 6 horas, quando os órgãos vão ficar aqui no Maranhão. E, em relação a essa fila, nos órgãos no geral, você sabe me dizer? Aqui no Maranhão, até a semana passada, que é o número que eu tenho, tinham em fila 514 pessoas esperando uma córnea, 252 pessoas aguardando o rim e duas pessoas aguardando o filho. E, assim, em coração, a gente não tem ninguém inscrito em fila, porque acontece um número de doações bem reduzido. Então, como são pacientes mais graves, quem precisa de um coração, geralmente é inscrito em uma fila de outro Estado, onde a cultura da doação é maior e mais rápida. Luísa, qual que é a importância da família autorizar essa doação? A importância da família estar autorizando essa doação é justamente a contribuição que a sociedade foi trazendo para que esse futuro da doação aconteça, né? Uma vez que uma família doa, ela acaba fazendo com que outras pessoas saiam do seu primeiro. E isso é interessante a gente conversar com a família, já que ela precisa, que vai ser autorizado. É importante que se não seja doador, tenha certeza que não tenha dúvidas quanto a alguns nítulos, né? Então, assim, eu tenho dúvidas. Será que o posto fica deformado? Por isso que eu não quero doar. Então, procura um profissional responsável para entender como funciona toda essa devalação desse posto. E aí, se eu ficar pelo não, que seja um não sem dúvida. E quanto ao fim também, a gente não tem a cultura de falar sobre doação em casa, né? Vários palestras que eu pergunto em a doador, as pessoas levantam a mão. Quando eu pergunto quem quiser verbalizar isso em casa, a maioria abaixa a mão. Então, assim, eu preciso aumentar a cultura da conversa sobre a doação, né? Na tentativa de fazer com que essa engrenagem funcione. Até porque quando a gente... Uma família que doa, ela está trazendo esperança e retornada de vida, não só para aquele paciente, mas para toda aquela rede familiar dele também. E a gente também tem que pensar quanto à doação, não só na posição de quem tem a possibilidade de doar ou não. Qualquer pessoa pode chegar nessa cidade de um rio, vida, um coração, uma córnea. Então, assim, é tudo muito, muito interno. Então, é importante que a gente, também, na doação, não só como dar, mas também ter a possibilidade de precisar receber. O que acaba motivando essas pessoas a aceitarem a doação? É, de fato, ajudar? É, de fato, sensibilizar que poderia ser ela? Ou mesmo um ente querido? Ou tem algum conhecido que está em fila de transplante? É, a gente percebe que, geralmente, as pessoas mais sensibilizadas são aquelas que, de alguma forma, já viveram próximo delas. Alguém com a necessidade de um transplante familiar, ouviu alguma coisa na televisão. Algumas são sensibilizadas por propaganda, por bilhões. Então, é muito importante que tudo isso aconteça, né? Por isso que, no meio da pandemia, a gente não parou de falar com a doação. Algumas pessoas perguntaram, mas por que falar sobre o pretendo verde e não está tudo parado? Porque a gente sabe que o momento vai precisar reformar e as pessoas precisam continuar mais para que isso, dessa necessidade. E que o transplante não é um serviço aletizado, onde só algumas pessoas chegam até ele ou precisam, né? A gente precisa entender que qualquer pessoa pode estar necessitando de um órgão em algum momento da vida. Qual que é a mensagem desse ano, do setembro verde, que você deixe? Todo setembro verde, a mensagem que a gente está deixando é justamente de sensibilização e verbalização da minha vontade. Lá no caso do Carro Vaceira, a gente fez uma ação, e pretende fazer na semana que vem também, a ação hashtag é Mande Áudio, né? A gente sabe que nessa pandemia o boom das redes sociais aumentaram, o número de pessoas compartilhando alguns momentos da vida também aumentaram. Então vamos usar as redes sociais e a tecnologia para isso. Quem faz a roda de conversa, fica sobre o processo, no final acaba incentivando os nossos colaboradores a mandarem o áudio para alguns familiares. São principalmente bem legais, bem emocionantes, porque pessoas que parte das vezes tinham esse desejo de falar com algum familiar e sentiram a vontade de fazer isso na nossa clínica e fizeram, né? Mãe, eu queria lhe falar hoje porque eu decidi que eu sou doadora e quando chegar em casa a gente conversa melhor. Então assim, muito interessante. Tudo que a gente tem feito. Bacana, Luísa. Tá certo, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? O nosso estado, infelizmente, é um estado que a cultura da doação é muito baixa. Para cada 10 famílias, nossa média é de 7 famílias derem não. Então a gente tá muito recebendo essa reformada porque as pessoas podem ter expressividade ainda, né? Já que a gente não tá lá no dia a dia tentando, conversando. É importante que as pessoas entendam que o nosso filho no Maranhão existe várias equipes, vários locais que estão dia a dia na tentativa de melhorar o seu risco de doação. Ainda que parece ser um trabalho de formidinho, não acredito que as pessoas estão assistindo aguardando com esperança que nosso trabalho dê certo. E você ouviu a coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do HCM, Luísa Novoa, no podcast Aqua Saúde. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.